Hoje a gente vai testar simplesmente um dos celulares gamers mais poderosos do mundo Sim rapaziada, vocês não entenderam errado Aqui em minhas mãos tem simplesmente o celular com o processador mais forte do mundo atualmente Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui Ele é um celular gamer e a gente vai abrir aqui e vai ver tudo, mano Então tá assim, já deixa o like, beleza? Se você tá vendo no PC, o like aqui embaixo, no celular também E na televisão você aperta duas vezes pra cima que vai aparecer a opção do like Queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram porque lá eu tô fazendo um bazar agora, né? Várias coisas que eu mostro aqui e eu tô vendendo lá, mano Ontem eu fiz e vendeu tudo muito rápido, muito obrigado a todo mundo que comprou Beleza, e tamo junto Tá gravando, tá gravando Vamos lá para o unboxing, mano Caraca, isso aqui é tipo assim, um computador na sua mão, entendeu? Eu tô bem curioso pra ver como é que ele é Ele é um celular, mano, que pelo que eu vi ele tem até uma ventoinha nele, tá ligado? O negócio é realmente um computador Vamos deixar aqui, veio aqui no plasticoboles Ele é bem pesadinho a caixa, vamos ver aqui Caraca, mano, olha essa caixa, família Tá aqui, ó, lacradinho, Red Magic, que é a marca dele, né? E bem aqui dá pra vocês verem, ó, Red Magic 9 Pro Ele tem um Snapdragon 8 de terceira geração, meu parceiro Isso aqui é absurdo, mano, é um processador muito absurdo Essa aqui é a versão com 16, 16 GB de RAM É muita coisa, e dá pra você aumentar ainda E ainda tem 512 GB de memória, né? Ele utiliza, se você quiser, a memória de armazenamento como memória RAM Ele transforma, tá ligado? Mas, né, acho que não precisa, tem 16 GB, né? Vamos lá, vamos terminar de abrir aqui o bichones Mano, eu vi que ele tem até gatilho Tá ligado quando você vai jogar um videogame, aí você tem aqueles L1, L2, R1, R2 ali Ele tem esse bagulho, mano Olha só, tá aqui a caixona malada dele Calma aí que eu vou fazer bonitinho, hein? Olha só, esse aqui até merece, hein? Um boxezinho diferenciado Vamos abrir a caixinha aqui, pra gente já ver como vai ser a apresentação Olha, Red Magic, pra você não esquecer que é da Red Magic Pensa mais jogos, beleza Vamos tirar aqui, vamos ver o que que vem aqui dentro Vamos ver, olha só A chavinha do chip e a capinha É uma capinha? Que capinha diferenciada é essa, meu parceiro? Olha, ela é uma capinha que não tem as laterais, mano Olha que da hora Escrito Red Magic ali, né? Pra você não esquecer, obviamente Olha, mano, é de acrílico, olha lá O barulho Da hora, hein? Vamos deixar aqui do lado Aqui nós já temos o celular Meu amigo, isso aqui é um monstro, tá? Vocês tem noção do bagulho desse, mano? Olha isso aqui Mano, ele tá geladinho Será que ele é de um material que ajuda na dissipação do calor? Vamos ver aqui, ó Vamos abrir Caraca, mano É muito bonito, bicho Olha isso aqui, mano Caraca Ó, aí você olha Tem três câmeras, né? Mas não, família Isso daqui é uma ventoinha, velho E sim, ele tem três câmeras, né? É uma aqui, outra aqui E essa pequenininha ali, ó Mas isso aqui não é uma câmera Isso aqui é só uma ventoinha, velho Vamos mostrar a parte de baixo aqui E aqui é um alto-falante, beleza? Tem a entrada tipo C ali Pro carregamento e transferência de dados Aquele pontinho preto pequenininho ali, ó Bem aqui É o microfone e a gavetinha do chip, né? Aqui nessa parte, ó Ele tem aqui uma saída Entrada de ar, não sei Que ajuda na refrigeração Na parte de cima Caraca, ele tem infravermelho, velho Esse pontinho preto pequeno aqui É o infravermelho dele, família Aí tem o bagulhinho de fone Aqui é a parte da hora, olha só Isso aqui são botões, família Isso aqui são os gatilhos Pra você poder apertar aqui, ó Mano, que da hora, velho Aqui é mais uma entrada A saída de ar, né? Pra refrigeração Aqui é o botão de volume O botão de ligar E aqui é um botão que você aperta Pra ativar o modo gamer Ele tem o modo gamer E é isso, né? Muito zica da balada Meu Deus, acabei de ver Que tinha um adesivo aqui atrás Com o e-mail do celular Vai dar um trabalho aí na edição Pra borrar Mas a traseira dele é essa aqui Mano, muito bonito, né? A tela dele aqui Você pensou Cadê a câmera, mano? Cadê a câmera? Pois é, né? Rapaziada A câmera desse celular Fica embaixo da tela Então você não consegue enxergar ela, ó Eu não consigo ver a câmera, tá ligado? Então se você ligar aqui Eu vou ligar ele aqui, ó Pra vocês poderem ver Olha, apareceu aqui, ó Red Magic Vocês vão ver que quando ele liga Ah, não dá pra ver a câmera dele, pô É muita brisa, né? Deixa eu dar aquela configurada Cadê o português aqui? Tá aqui Vou configurar E enquanto isso A gente precisa terminar de ver aqui, né? O que que veio nessa caixa? Olha só Vem um baguzinho Esse aqui é o quê? É um desenhozinho, né? Com alguns QR codes aqui pra você ler E olha, caraca Ele tem o cabo vermelho, mano Olha que bonito Ele é USB-C, né? Duas pontas USB-C Olha, ele vem com carregador, mano Ele vem com a cabecinha, né? Pra você botar na tomada ali Olha só Pretôncia, beleza? Minimalista, ó Não tem nada escrito Esse daqui que tá na minha mão É o modelo Ciclone, né? Ele tem mais outros dois modelos Se eu não me engano Que são outras cores Tem um que é branco e tudo mais Mas esse daqui é o modelo Ciclone Caraca, a tela dele é muito boa Eu já tô vendo aqui que é muito boa Eu tô configurando aqui pra vocês, né? E, mano, olha isso aqui Eu fui configurar o meu rosto, né? O Face ID, vamos dizer assim E olha isso Olha a velocidade que ele faz Ele vai ver o ali, ó E pronto Ele já registrou, mano E olha isso aqui Definir impressão digital Meu parceiro Ele tem impressão digital na tela, tá? Então você pega o seu dedinho Coloca aqui, ó E vai coisando, mano Olha, mano, é na tela Olha isso Que brisa Isso aqui pra mim não tem a ver Isso aqui pra mim é tecnologia alienígena, entendeu? Nunca tive um celular assim não, hein? Agora é a borda da impressão digital Beleza Vamos botar a bordinha aqui E tome Pronto, rapaziada Terminou E agora é só apertar aqui, ó Em iniciar E pronto, meu amigo Olha só, véi Caraca, que tela zica, mano Mano, eu tô muito feliz, véi Porque você, mano Quando você tem um produto Que você sabe que ele é de qualidade É outra fita Eu falei pra vocês Que ele tinha esse botão vermelho aqui, né? Então quando você ativa o botão vermelho Olha só Tá, poxa Meu parceiro ligou, bichão Ele ativa o modo gamer família Pra baixar o somzinho aqui, né? Porque tá com som Aqui ele não tem nenhum jogo Mas eu posso adicionar E os jogos vão aparecer aqui Quer ver? Eu vou baixar alguns aqui Pra nós testar Ó, tô baixando alguns jogos ali Vamos colocar a capinha aqui, mano Só fazer assim Isso mesmo, ó Pronto Encaixou a capinha Malar demais E caraca, mano Agora que eu percebi Ele é um celular reto, né? Ele não é tipo o iPhone, por exemplo Que você coloca ele aqui E ele fica encostando a câmera, né? Na superfície Ele é um celular reto Olha lá Não tem câmera saltada nem nada Isso é muito bom, mano Porque o iPhone eu vou botar ele na mesa assim Tem que ser um cuidado assim, ó, entendeu? Porque senão as câmeras vão de base Ó, quando você clica nele Já aparece a impressão Você bota o dedo e ele desbloqueia, velho Isso é muito da hora, velho Bom, ele tá baixando os jogos ali Enquanto isso eu vou falar pra vocês As especificações, beleza? Ele tem uma tela AMOLED Tem um sistema de refrigeramento, beleza? Aqui tem a ventoinha que eu mostrei pra vocês A ventoinha chega até 20.000 RPM Beleza? Pra resfriar e você jogar de boas Tem as câmeras, né? Traseiras de 50 megapixels, tá bom? Carregamento rápido de 80 watts, velho É muita coisa e bateria de 6.500 mAh, beleza? A câmera frontal é de 16 megapixels E outra, a memória RAM dele, mano É uma DDR5 Que é a mais rica da balada, entendeu? Que é, mano, é muito rápido, velho Nem meu computador é DDR5, família Então é um hardware, né? Muito forte pra você jogar qualquer jogo Tipo, isso ali roda qualquer coisa, mano Que você quiser Mas enfim, rapaziada Ele baixou os jogos aqui A gente vai vir aqui simplesmente Ativar o modo gamer dele, beleza? Ele vai abrir essa tela Com os jogos que a gente baixou, olha lá Eu baixei esses três aqui, né? Eu baixei um bem leve, né? Só pra mostrar pra vocês E alguns outros mais pesados Olha só Aqui é só pra vocês verem, né? Como é que tá o bagulho Ele tá com 120 Hz de atualização na tela Então dá pra ver que é bem fluido, beleza? Do Summer Surf, né, mano? Tá ligado, né? Aqui é básico, né? Então vamos lá Vamos sair aqui e voltar, ó Vamos abrir o Asphalt Que ele já é um jogo mais pesado, né? Aqui ele já avisa Que ele vai ligar o ventiladorzinho, né? Que é esse aqui de trás, ó Que inclusive ele tem LED, tá bom? Olha lá, ele fica azulzinho quando tá funcionando Ele avisa que vai ligar o refrigeramento do celular Pra você poder jogar mais de boa Ó, desliguei as luzes aqui pra vocês verem melhor E não sei se dá pra perceber aí A qualidade da tela, família Mas é uma coisa muito bonita, beleza? Tome Estamos aqui no tutorialzinho, né? Tá ligado? Esse jogo aqui é muito da hora Eu já joguei muito no meu ensino médio, ok? Ensino médio eu jogava muito Professor explicando e eu jogando Não façam isso, família Mas no caso, na época, era o Asphalt 8, né? Esse aqui é o 9 Mano, é uma experiência muito boa Ainda mais porque Vocês lembram que eu trouxe um tablet aí no canal E eu falei que ele tinha um toque sedoso? Exatamente isso aqui, ó Ai, ele tem um LED ali também, tá, poxa? Caraca, maluco, ó lá O bagulho fica zica, hein? Ele tem o toque sedoso, família Tá ligado? Quem viu esse vídeo tá ligado, mano É muito bonzinho pegar nele Ele é totoso Vamos sair aqui, ó Do modo game, né? Só você desativar a chavinha que ele volta Aí você se pergunta Ah, Felipe, beleza É um celular zica da balada Mas se eu quiser jogar, ele vai jogar Mas e essas câmeras, né? Presta ou não presta, meu amigo? Vão estar aparecendo aí pra vocês Algumas fotos, beleza? A câmera traseira Não tenho o que falar Eu achei incrível A câmera frontal Mesmo eu desativando o embelezamento Ficou um pouco estranho, né? Essa tecnologia da câmera Por trás da tela Ela acaba afetando um pouquinho A qualidade da foto Então não vai ficar lá 100%, entendeu? Mas a câmera traseira Eu achei incrível, mano As cores são muito boas Então, ó Dá pra vocês verem ali, ó Que não tem câmera ali em cima, mano Tá ligado? A câmera é escondida Isso é muito da hora Porque quando você vai assistir um vídeo Ou jogar alguma coisa Você tem a tela toda Pra você poder utilizar, né? Não vai ter nenhum entalhe ali Nem nada atrapalhando na sua jogabilidade, beleza? E, ó, já ia esquecendo Eu testei o modo noturno dele Eu achei incrível, mano Vai estar aparecendo aí pra vocês Algumas fotos Que eu tirei no escuro, tá? De noite De noite Por volta ali das 9 horas da noite Eu achei muito bom Um absurdo Mas agora a gente vai testar o modo vídeo Eu vou colocar aqui pra ele gravar, ó Em 4K 30fps, beleza? Que é o modo que esse vídeo aqui tá sendo gravado Ele grava até em 8K, beleza? O bagulho é zica da balada E olha só Vocês tão vendo aí No meu iPhone 14 Pro Eu vou colocar aqui pra gravar Está gravando E agora vocês estão me vendo No Red Magic 9 Pro, beleza? Eu tô aqui com a softbox Né? Então, ó Tem uma luz aqui Pra poder me ajudar e tal Então é isso Essa é a qualidade dele E vocês também estão ouvindo o áudio dele Tá bom? A gente vai dar uma andada aqui também, ó Tô andando normalmente Pra gente ver a questão da estabilização Né? Pra ver se é bom Ou se dá aquelas tremidas e tudo mais Eu acredito que seja Esse celular tem tudo, né? Então é isso Acho que eu já andei muito Já dá pra gente ver, beleza? Bom Acabei de ver aqui os vídeos Tem aquela analisada E eu achei muito bom Na questão das fotos Eu achei ali excelente E na questão do vídeo Eu achei muito bom Então pra mim Está aprovado Agora, mano Olha que da hora isso aqui, ó Aqui nas configurações Tem aqui, ó Cooling Fun Que é nada mais nada menos O controle desse carinha aqui atrás Que é o cooler, né? Então olha só Você vai ativar aqui, ó Olha o barulho Vai o barulho de carro, mano Ele começa a funcionar, ó Pra poder refrigerar o celular Olha lá Ele funcionandinho lá, ó Essa opção aqui você ativa Pra poder funcionar o fã Quando você colocar o celular Pra carregar Porque o celular carregando Ele esquenta bastante Então isso aqui ajuda Aqui no sobre o dispositivo Nós temos a versão 14 do Android Tá bom? 16 GB de memória RAM Mais 3 GB, né? De memória RAM expandida Olha lá Então aqui você pode aumentar Se você quiser a memória RAM maior, né? O que eu acho inútil, né? Porque já tem 16 GB Já é muita coisa Para um celular E tá aqui o armazenamento De 512 GB, beleza? Tá ali também, ó Snapdragon 8ª geração 3 Que é simplesmente Um processador absurdo, né? Aqui no modo jogo Por ele ser um celular gamer, mano Ele tem aqui, ó Opções de você desativar O toque na parte da tela Aqui embaixo, né? Pra você não esbarrar com a mão Dá pra você colocar o FPS Pra ser exibido na tela Dá pra você acompanhar aqui O desempenho, né? Você colocar aqui pra equilibrar Colocar no modo econômico Ou no modo zica da balada Eu vou deixar aqui mesmo No equilibrado Então assim, mano São muitas e muitas funções E é um celular excelente Tá bom? Isso aqui Eu chego Tô lisonjeado De pegar um carinha desse aqui Porque quem faz parte Da comunidade gamer Mobile, né? Sabe do poder Que tem esse carinha, mano De toda a linha da Red Magic Então é um aparelho excelente Tá bom? Eu vou tá deixando o link dele Aqui na descrição Pra vocês Caso vocês queiram adquirir Beleza? E asas Esqueci de mostrar pra vocês O áudio dele, mano É simplesmente incrível Eu botei um vídeo aqui, né? Porque eu não posso botar a música Eu não sei se dá pra perceber, mano Mas olha isso Deixa eu botar a qualidade máxima De imagem aqui Olha isso, mano O áudio é muito bom, velho Muito zica da balada Esse bicho é bonito, hein? Esse bicho aqui desse vídeo Aqui é bonito Tu é doido, velho Mas enfim, Zezinhos Esse aqui foi o vídeo Do Red Magic 9 Pro Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Comenta assim, ó Celular zica da balada Comenta isso aí Que eu vou saber Que você assistiu até aqui Beleza? Gosto muito Que vocês comentam, mano Tem gente que assiste o vídeo Esperando aparecer a parte De eu falar pra comentar Isso é incrível Deixa o like Se inscreve aqui no canal E me siga lá no Instagram Que eu vou fazer uns bazarzinhos lá pra vocês Vai que eu boto esse bichinho À venda pra vocês Vai saber Então é isso, rapaziada Muito obrigado Até o próximo vídeo Falou